Meninas, no vídeo de hoje eu trago pra vocês as principais tendências de 2024 que são da moda atemporal. Isso significa que elas nunca saem de moda, mas particularmente em 2024 elas vão estar super em alta. Então sem enrolação, vamos direto pro número 1. O nosso número 1 é o vestidinho preto que esteve presente na grande maioria dos desfiles, principalmente em desfiles como o da Valentino, Chanel e Chloé. No verão o vestido preto pode ter um ar mais fresco, principalmente quando a gente escolhe uma modelagem como essa que eu estou mostrando pra vocês. Uma modelagem com elastex justamente pra trazer conforto, pra ajustar esse vestido ao corpo, manguinhas bufantes que vão estar muito em alta em 2024 e tudo isso combinado com outros elementos que tem cara de verão. Como é o caso do óculos de sol, a bolsinha de palha que eu já venho comentando com vocês e os sapatos mais clarinhos. Aqui ela escolheu um sapato em tom de areia, um bege assim mais clarinho, um nudezinho, justamente pra combinar com a bolsa. Então você que gosta de vestidinho preto que é uma grande fã assim como eu sou, pode continuar usando eles no verão, além do fato de que eles são super atemporais. O vestidinho preto no modelo 3 Marias também é ideal. Afinal de contas ele é um combo de tendências, ele tem esse elemento recorte dele, 3 Marias com esses babadinhos, nesse caso nós temos as manguinhas bufantes, essa cor que vai estar super em alta, tudo isso super bem combinado dentro de um look muito confortável e muito fresquinho pra você usar no verão. Aqui ela optou por um tênis um pouquinho mais, com um pouquinho mais de elementos ali, um tênis que mistura cinza com branco, com um pouquinho de caramelo. Eu trocaria pelo tênis totalmente branco ou, pra dar um ar mais de verão de primavera, uma rasteirinha, porque isso traz também um pouco de frescor, principalmente pra quem mora aqui no Brasil, que a gente sabe que é bem quente. O óculos de sol funcionou maravilhosamente bem, trazendo essa cara de verão pro look. Então se você tá procurando um vestidinho preto pra usar bastante, que combine várias tendências, pode apostar nesse modelo aqui. Nosso próximo item atemporal, que está extremamente em alta, é a camisa branca. Da nossa tradicional camisa branca de botão, que apareceu nos desfiles de Christian Dior, da Stella McCartney e vários e vários outros desfiles. No dia a dia é muito fácil compor esse tipo de peça. Vamos começar com esse look super cara de verão. Uma camisa de botão branca, combinada com um shortinho. Aqui você pode escolher o short que você mais gosta. Poderia ser um short de alfaiataria, ou uma bermudinha. Um short um pouco mais comprido, ou um pouco mais curto, dependendo do seu gosto. E nos pés ela escolheu aquele tênizinho que eu adoro, que é o tênis branco clássico, sem muitos elementos. Todo numa mesma cor. Fazendo esse tipo de combinação da blusa branca com o tênis, dificilmente você vai errar. E aqui ela ainda combinou com aquele elemento super em alta da bolsinha de palha e o óculos de sol, que não pode faltar quando a gente quer dar aquele tchan a mais, né? No pescoço ela fez um mix de colares. São colares finos, delicados, mas ela colocou mais de um ali. Parecem ser dois, poderiam ser três ou quatro colares. Esse mix misturando vários colares também tá super em alta. Então fica aqui um look super fresquinho, super cara de verão pra você se inspirar. Quem não gosta de short, pode trocar ele por uma calça jeans. Fazendo isso você também vai ter bastante conforto e você pode sim optar por aquele jeans mais claro. Já que eu já trouxe pra vocês que esse jeans um pouco mais claro, com essa lavagem mais clarinha, vai estar super em alta. Aqui ela veio com uma camisa de botão, com as mangas bufantes aberta, e ela colocou ali com uma regatinha por baixo, pra usar como se fosse ali uma terceira peça essa camisa, que é uma excelente ideia. E as gringas estão usando demais. No pé ela optou por um all-star branco. Mas aqui poderia também ser aquele tênizinho tradicional. Aqui ela optou pelo all-star. Eu acredito que o tênis totalmente branco, ele fica super neutro. Mas isso não significa que você não possa optar por um tênis branco que tenha ali algum detalhezinho, algum elemento. Só que nesse caso, com mais elementos, esse tênis vai chamar um pouquinho mais de atenção pros seus pés. E vem cá, você tá gostando desse vídeo? Então eu vou te lembrar de deixar aquele comentário. Você pode me dar uma sugestão, uma ideia de vídeo. E é claro que você me ajuda muito só de deixar aquelas palavrinhas mágicas que sempre me ajudam muito. E as palavrinhas de hoje são... Roupas atemporais 2024. Colocando essas três palavrinhas aí nos comentários. Você me ajuda muito. E nós estamos conseguindo bater todas as nossas metas. Já chegamos a 23 mil inscritos. Graças a essa ajuda que vocês me dão só de deixar esses comentários, pessoal. Então eu agradeço de coração. E vamos rumo aos 30 mil inscritos. E não vamos enrolar não. Vamos continuar que ainda tem muita dica de look hoje. Nosso próximo look com blusa branca é um pouquinho mais ousado. Mas eu quis trazer ele porque ele tem outro elemento que vai estar super em alta. Que são as saias com brilho. Saias com lantejoula, paetê, brilho no geral. A gente vai ver muito dessas peças com bastante brilho. E é claro que vai depender ali do seu estilo e incorporar, né? Colocar no seu guarda-roupa ou não. Mas pra você ver a versatilidade. Nós temos uma saia que lembra festa, que lembra balada. Que lembra até mesmo a passagem de ano, réveillon. Festas, eventos mais comemorativos. E a gente tem uma camisa branca de botão que traz mais sobriedade. Que traz um pouquinho mais de formalidade pro nosso look. Então ter uma camiseta branca, uma camisa branca de botão aí no seu armário é algo essencial. É aquela peça que é realmente atemporal. É muito difícil você ver alguém usando uma camisa branca e achar ela feia. E achar que não tá funcionando. É uma camisa básica e que eu super recomendo. Que se você não tem, você adquira pra colocar no seu armário. Porque além de atemporal, vai estar muito em alta mesmo. Nossa próxima peça, que vai estar muito em alta, apareceu nos desfiles da Fendi. E apareceu com bastante força. Eu tô falando da Bolsa Baguette. A Bolsa Baguette foi um grande hit ali nos anos 90, né? Ela é uma bolsa que nunca foi abandonada. Quem gosta de Bolsa Baguette, sempre usa a Bolsa Baguette. Porque ela tem ali uma delicadeza. Ela é uma bolsinha que a gente geralmente coloca no ombro. E embora ela possa de vez em quando sair um pouco do radar, ela nunca fica verdadeiramente fora de moda. Quem gosta, vai continuar usando. E agora em 2024, ela voltou com muita força. Então ela está aparecendo mais, aparecendo em muitos desfiles. E é ótima pra gente usar em looks do dia a dia, como esse que eu tô mostrando pra vocês. Esse look é super cara de verão. A gente tem um short de alfaiataria em ninho. A blusa branca que eu acabei de comentar com vocês. Uma blusinha ali, me parece ser um topzinho branco. Um look super cara de verão. Um look fresco. E ela colocou ali a Bolsa Baguette. Pra poder dar aquele toquezinho a mais no look. Tanto é que ela optou até por uma Bolsa Baguette que se destaca do look. Que tem uma cor bem mais chamativa. Super recomendo. Se você tem guardado no seu guarda-roupa, você já pode começar a montar esses looks. A colocar junto. E veja que ela nem precisa estar 100% ali combinando com o look. Mesmo ela se destacando, ela fica muito bonita. Mais um lookzinho super simples, também com Bolsa Baguette. Aqui a gente tem uma saia midi. Uma saia mais puxada pra aquele formato lápis. Mas como ela tem um tecido um pouco mais molinho, ela fica ali uma saia mais delicada. Uma regatinha branca super básica. Um tênis que é aqui, aquele tênis de academia. Nem tô falando daquele tênis clássico que eu super recomendo pra vocês. Inclusive, pessoal, tem um vídeo só com looks com tênis branco. Se você tem tênis branco, se você tá afim de comprar um tênis branco, confere depois esse vídeo que tá aqui no card acima. Lá tem muitos looks. Se eu não me engano, tem mais de 30 looks só com tênis branco. Então vale super a pena investir nesse tênizinho e verificar esse vídeo pra você ter muita inspiração de look. Aqui, além de tudo isso, a gente tem essa Bolsinha Baguette pra você ver como ela combina com tudo. Ela tanto combina que ela vem numa cor que não tem nada a ver com o look. Mais uma vez, a Bolsa se destacando. Reparem que isso é uma tendência. É algo que se repete muitas vezes. Se você prefere uma coisa mais neutra, uma coisa mais minimalista, você poderia ter aqui uma baguette branca. Ou estar com um look que tivesse elementos pretos e esta baguette preta pra você ficar ali bem tranquila na hora de compor. Mas repara que aqui ela colocou a Bolsa realmente no intuito da Bolsa se destacar. Mais uma Bolsa Baguette, pessoal. Mais uma vez, um look super neutro. Aqui, aquele look beijinho, creme. Uma coisa mais puxada pro Quiet Lushery. Uma coisa assim, bem cara de herdeira. Bem cara de rica. Você vê que é aquele look delicado, rico, elegante e ao mesmo tempo fresco. Um look de verão. Tanto é que nós temos ali o que parece ser um shortinho, né? Poderia ser um short ou uma saia em linho. E todo esse look combinando com essa Bolsa. Reparem que quando a gente opta por uma Bolsa num tom um pouquinho mais claro, quando a gente diminui o contraste, você vê que é uma Bolsinha mais clara, a gente consegue um look com essa pegada mais elegante, mais sofisticada. Aqui ela poderia usar tranquilamente uma Bolsa Preta. Mas no caso, essa Bolsa aqui, essa Bolsa mais marronzinha, um caramelo já indo pro claro, trouxe muito mais harmonia pra esse look. E em mais um look ultra despojado, a gente tem aqui calça de alfaiataria, cinto, tênis de academia, a regatinha e a bolsa. Pra você ver que é super fácil combinar essa Bolsa com qualquer coisa. Ela é tipo tênis branco, combina com tudo. Vale muito a pena. Super recomendo. Já estou de olho em algumas. E lembrando você que nós temos vídeo aqui só falando de Bolsas, inclusive. Vou deixar no card acima. Então se você não gosta da Bolsa Baguete, tem muita opção. Tem mais 10 opções aí pra você se jogar. Nosso próximo item vem muito da moda street. Eu estou falando do jeans escuro. E já vamos começar com esse look super despojado. Um jeans preto com regatinha, jaqueta jeans. E aí ela trouxe aquele ponto de cor no sapato. Que é um sapato muito estilizado. Você pode reparar que é um sapato totalmente diferente. Com o bico achatado, com o salto arquitetônico. É um sapato que a ideia é realmente chamar a atenção. E aí ela optou por um look bem casual, bem simples na parte de cima. Achei esse look aqui especialmente legal para as mulheres que curtem o estilo criativo. Então se o seu estilo é aquele estilo que você gosta de colocar uma pitadinha ali de referência de moda. Algo que vai chamar um pouco a atenção. Que vai fugir do normal. Esse daqui é um look perfeito pra você se inspirar. O jeans preto também é super versátil. Já que essa cor é uma cor que tende a combinar com tudo, né? Da mesma forma que nós temos a camisa de botão. Camisa branca. Que combina com praticamente tudo. A gente tem o jeans preto que também, bem dizer, combina com praticamente tudo. E aqui nós temos uma composição que é branco, preto e caramelo. Então ela colocou ali os itens caramelos no cinto e também no sapato pra trazer ali um pouquinho de harmonia. Inclusive tá harmonizando muito bem com o cabelo dela. Que tem essa nuance, que puxa essa nuance para o caramelo. Adorei esse look. Pra vocês verem que é um jeans super versátil. Maravilhoso pra vocês estarem investindo. Apareceu muito forte em 2023. Vai continuar no nosso verão de 2024. Mas é aquele tipo de calça atemporal. É um jeans atemporal. Dificilmente você vai ter problemas investindo em um jeans escuro. Quem curte um visual mais urbano também pode investir de olhos fechados nesse jeans preto. Afinal de contas, eu acredito que não tem poucos itens que tem essa cara de urbano. Tanto quanto um jeans escuro. E principalmente se ele vem combinado aqui nesse caso com outros elementos. Como é o caso da jaqueta de couro. Do sapatinho com acabamento em verniz. Temos boininha. Temos bolsa de couro preta também. Então pra você ver como esse item funciona muito bem. Pra quem gosta tanto da moda criativa. Como também da moda elegante. Da moda minimalista. Da moda rock'n'roll. Você tem muita opção. Muita versatilidade de estilos. Quando você investe em um jeans preto. E aqui ela ainda combinou com várias tendências. Já que a gente tem um jeans preto. Com a barra desfiada. Que é uma das grandes tendências de 2024. Inclusive se você quer saber as calças que vão estar bombando em 2024. Já temos vídeo aqui no canal. É só pesquisar como Maga Moda Calças 2024. Ou clicar no card acima. E vem cá. Você já se inscreveu aqui no canal? Você não pode perder essa oportunidade. Aqui tem vídeo todo dia. Todo dia às 7 horas da noite. Tem vídeo com dica. Dica de moda. Beleza. Tendência. E você não pode ficar pra trás. Porque as tendências sempre chegam primeiro. Aqui no canal Maga Moda. Então não perde tempo e se inscreve. E se você já é inscrita. Confere a sua inscrição aqui embaixo. Te espero aqui todos os dias. Às 7 horas da noite. Vem jantar assistindo Maga Moda. E vamos conversar nos comentários. Nosso próximo item apareceu no desfile de Christian Dior. E é o lese. O lese é um tecido muito delicado. E muito elegante. E é claro que isso traz pra ele toda essa cara de atemporalidade. Começo com esse look maravilhoso da Kate Middleton. Vocês que já me conhecem sabem que eu sou fã de carteirinha. Acho ela linda. Acho ela elegante. Inclusive se vocês quiserem que eu faça um vídeo analisando o estilo da Kate Middleton. Eu trago aqui pro canal. É só deixar nos comentários. Nesse look ela vem com essa blusa. Com uma camisa de botão feita em lese. Manguinha levemente bufante. Um cintinho marrom. Um marronzinho caramelo. Pra poder manter essa sutileza, né? Essa harmonia do look. E uma calça. Uma calça simples. Uma calça beige. Um beige assim um pouquinho mais escuro. Achei esse look muito harmônico. Principalmente porque combina com o cabelo dela. E repara que ela tá combinando os brincos verdes com a cor dos olhos. Um look muito luxuoso. Muito elegante e simples. Que você pode tranquilamente reproduzir tanto pra sair quanto para usar no ambiente de trabalho. Olha que look maravilhoso. Além das camisas, é possível também combinar o lese com os vestidos. E um vestido de lese tem a delicadeza, o romantismo. E também aquele toque de elegância. Que só um material que lembra ali uma renda. Traz toda essa delicadeza e sofisticação. Nesse caso aqui a gente tem um vestido perfeito para as mulheres do estilo romântico. Um vestido Três Marias de manguinha bufante. Lembrando pessoal que Três Marias e manguinha bufante são elementos que vão aparecer muito em 2024. E aqui a gente ainda tem a tendência do lese. Pra você ver como a gente tem aquele combo. A gente pega tudo isso e coloca em um vestido que é muito atemporal. Até porque é um vestido branco. Uma cor neutra, básica. Super tranquila. Super recomendada pra você que gosta de ter aquele armário que nunca sai de moda. Aqui ela combinou tudo isso com uma rasteirinha. Uma rasteirinha super simples. Uma rasteirinha que vai ficar tranquila em todo o mundo. É um look fresco. Ideal pra primavera, verão. Ideal pra dias quentes. E que tem toda essa combinação de tendências. Além de ser atemporal. Super recomendo. Em mais um look com o lese. A gente vem dessa vez com a combinação com chapéu e bolsa de palha. Uma calça jeans clara. E também aquela rasteirinha da Hermes tradicional. Que vocês já cansaram de ver aqui no canal. Nesse caso, essa blusa vem com um babado. Gente, já repararam que esse babado, ele lembra muito uma camisola? Aquelas camisolas mais antigas? Então, esse babado vai aparecer bastante. Vocês vão ver ele ali no ombro. Vão ver ele ali na frente. Nem todo mundo vai gostar desse babado. Você não precisa usar uma blusa de lese que tenha esse babado. Se você gosta de um look mais tradicional. Opte por aquela blusa anterior que eu mostrei pra vocês na Kate Middleton. Aquela lá nunca sai de moda mesmo. Essa daqui, por conta do babado, pode ficar um pouquinho mais datada. Porque ela fica mais marcante. Não quer dizer que vai ficar feio. Só vai ficar um pouquinho mais chamativa. Chama um pouco mais de atenção pro babado. Então, aquela lá é um pouco mais atemporal ainda do que essa daqui. Nesse próximo look, a gente tem aquela combinação de itens atemporais que eu gosto. Gente, uma chemise sem mangas. Super atemporal, delicada, clássica. Tá ideal para as mulheres que gostam de looks mais tradicionais. Poderia ser um pouco mais comprida. Poderia ser um pouquinho mais curta. O que importa aqui é que ela está maravilhosa. E esse comprimento no joelho deixou ela muito elegante. Essa chemise ainda vem com aquela característica que eu adoro na maioria das chemises. Que é esse amarradinho na cintura. Aqui ela fez um lacinho que deu aquele toque romântico. Pessoal, uma chemise super fresca, ideal pro verão. Você olha pra esse vestido e você consegue ver que dá pra usar ele por muitos anos. Repara como é um vestido clássico. Você consegue imaginar qualquer mulher, independente da idade, usando esse vestido. Então que tal somar essa atemporalidade de um vestido, de uma chemise branca com o tecido lese. Que traz mais detalhamento, traz mais riqueza pra esse look. Eu acho uma combinação maravilhosa. Ainda mais quando a gente coloca um óculos assim de sol. Maravilhoso pra deixar bem cara de rica. Ah, e você usa óculos? Óculos de sol, óculos de grau? Temos as tendências de óculos pra 2024 também aqui no canal. Então quando terminar esse vídeo, é só você pesquisar o que você quer ver aqui. Coloca assim, maga moda mais o que você quer saber. Com certeza vai ter um vídeo aqui no canal pra suprir a sua dúvida. Nosso próximo item são itens em couro. O couro apareceu em diversos desfiles. Como Saint Laurent, Versace e o couro veio com muita força. O que é um pouco estranho, porque a gente tá falando de primavera e verão. Mas pode ficar tranquila, o couro é um elemento atemporal. E já vamos começar com a tradicional jaqueta de couro. A jaqueta de couro é um elemento que vai vir com muita força e que nunca sai de moda. Sempre gosto de lembrar a vocês que não precisa ser um couro de verdade, tá? Pode ser um material sintético. Nós temos muitas marcas investindo bastante tecnologia em couros sintéticos, couros de mentira, que tenham bastante qualidade, bastante durabilidade. Nesse caso desse look aqui, a gente vem com um look super prático, pessoal. T-shirtzinha, base com a na preta. Uma sapatilha bicolor. É um item que vem da tendência do outono-inverno e super funciona também para o verão. Aí ela optou, pessoal, por uma bolsinha que me parece ser de um material assim, mais natural, como se fosse um linho, um algodão cru. Não dá para ver muito bem, mas super funcionaria, até mesmo com uma eco bag de algodão cru. Esse look aqui funciona bem. E a jaqueta de couro. Jaqueta de couro que combina com praticamente tudo. E é ideal para quem gosta do look casual, para quem gosta do estilo urbano. Funciona maravilhosamente bem. É também um item que eu super recomendo que você tenha no seu armário, porque ele traz esse it a mais, ele dá um charme a mais na composição. Essa mesma composição, sem essa jaqueta de couro, não teria o mesmo peso. Então, se você curte um estilo rock'n'roll, ou até mesmo se você quer dar aquele charme a mais nas suas composições, vale a pena investir numa jaqueta de couro. E não é necessário ficar presa em jaquetas de couro, que é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de moda, né? De couro dentro da moda. A gente também pode investir em elementos como esse short aqui de couro. Muito bonito. Muito simples. Um short de cintura alta, que aperta ali com um cinto bem chamativo. Um short muito elegante. Poderia ser mais comprido, se você gosta de mais comprido. Ou desse comprimento bem curtinho, se você prefere, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente tem um look que é couro e uma camiseta branca. Olha que look urbano, ideal pro verão, maravilhoso. Aquele look cara de rica que vocês sabem que eu adoro. Só que com esse pezinho a mais, com esse toquezinho de rock'n'roll, esse toquezinho assim de peso que só o couro traz nas composições. Super recomendo você que tem esse estilo de investir num look como esse. Mais um look com short de couro. Só que aqui nós temos alguns elementos mais puxando pro borrô chique, como o caso do colar. A bolsa que tem ali uma estampa muito tradicional, que lembra algo meio indígena, inca, azteca, que eu não consigo decifrar exatamente. Mas tem essa cara mais borrô. Ela colocou ali com um colete alongado, um colete bem cara também de borrô chique. E um sapatinho ali que tem um peso e ao mesmo tempo tem uma parte mais rendada, que também lembra essa cara de coisa feita à mão de item ali, feito de uma forma mais tradicional. Então pra você ver como o couro, ele funciona muito bem, mesmo quando a gente pega elementos que às vezes a gente não pensa em associar de primeira, como é o caso de elementos borrô chique. Funciona muito bem mesmo. É mais um item atemporal e super prático de você combinar. A jaqueta de couro também é fácil de combinar. Tanto é que aqui a gente tem o peso da jaqueta de couro e do coturno de couro, combinado com um vestidinho super soltinho, super romântico, que além de tudo é de poar. Uma das grandes tendências também de 2024. Lembrando que eu listei as estampas de 2024 pra vocês também. Tá no card acima. Nesse look aqui a gente tem esse combo de tendências. Jaqueta de couro, vestidinho com babados na diagonal e o poar. Além de tudo a gente tem esse vermelho maravilhoso. O vermelho luxuos que vai estar super em alta. Aquele look maravilhoso pra quem gosta de mostrar que entende de moda, mostrar que sabe de tendência. Combinou um monte de tendência na mesma composição. As fibras naturais estão com tudo e apareceram muito em desfiles, como o da Ralph Lauren e da Max Mara. Principalmente algodão e linho. Vamos começar com essa composição toda em algodão e linho. Uma composição extremamente elegante. E ao mesmo tempo que ela tem essa elegância, essa sobriedade. Traz muito conforto. Já comentei com vocês que o linho e o algodão são fibras naturais. O nosso corpo fica mais fresco. E além de tudo o algodão e o linho são tecidos muito tradicionais. São tecidos que todas as estações, bem dizer, estão em alta. Então sim, vale a pena você investir em uma composição como essa. Principalmente você que gosta de peças que são mais compridas. Então, blusas de manga comprida, calças de manga comprida. O ideal é que você use o quê? Peças um pouco mais soltinhas, que não são tão coladas no corpo. E que além disso são de algodão ou de linho. Isso vai deixar você mais fresca, apesar de você estar toda coberta. Então você vai estar toda coberta em um look como esse. Vai estar super elegante. As pessoas vão passar por você e pensar como ela está usando este look no verão. Mas você vai estar super fresquinha. Ideal também pra mulheres que tem aquela situação de calorão. Então, vira e mexe, tá ali aí, sobe o calorão. Nossa, ficou aqui passando mal. Pode usar o linho e o algodão ao seu favor. Funciona super bem. Conjuntinhos de fibras naturais também estão com tudo, pessoal. Eles vão vir com muita força. Então nós vamos ter conjuntinho. Blusa com calça, blusa com short. Aqui eu separei esse conjuntinho aqui. Que é um conjuntinho que traz ali alguns elementos a mais. Então nós temos um detalhe ali na frente. Mas se você não gosta desse detalhe, imagina esse conjunto sem esses detalhes ali na frente da blusa. Bem neutro mesmo. Maravilhoso. E funciona perfeito. Principalmente em caso de viagem. Pra ficar em casa. Pessoal, você que gosta de ficar em casa, mas quer ficar arrumadinha. Não quer ficar em casa com aquele look, sabe? Aquela camisa velha. Aquele shortinho de baby doll. Quer colocar assim, uma coisinha mais elegante, mais fina. Mas aí você mora num estado. Mora numa cidade que é super quente. E você não sabe o que usar. Invista em uma peça como essa. Um conjuntinho de linho ou algodão. Super dica, tá pessoal? Você fica elegante. Fica bem maravilhosa. Bem bonita. E não passa calor. Então nada de ficar com aquele topzinho te apertando. Com um micro short pensando. Se alguém me chamar agora eu tô desesperada. Nada disso. Investe em um vestido ou em um conjuntinho de linho. Uma dica super elegante que eu dou pra vocês é um vestido transpassado de linho. É aquele tipo de vestido que você pode ficar em casa. Parece até que você está de roupão. E você vai ficar bem linda, bem elegante, bem fresquinha. Um vestidinho bem soltinho de algodão vai também funcionar super bem para as suas viagens de verão. Ou pra você que mora em um estado, como é o meu caso, como o Rio de Janeiro. Onde parece que o verão é o ano inteiro. Nesse caso aqui eu trouxe esse vestido Três Marias. Bem soltinho. Você vê que ele é bem soltinho mesmo no corpo. Ele não tem nem marcação na cintura. E ela ainda combinou ele com uma bolsinha de palha e uma rasteirinha super neutra. Ideal, pessoal. Até pra usar de saída de praia. Olha que look super básico. Pra você sair ali da praia e fazer um almocinho. Olha que elegância, que luxo. Vale super a pena. Só colocar um óculos de sol aqui e está maravilhosa. E não precisa ficar presa nesse linho, nesse algodão de cor tradicional não, tá, pessoal? Por isso eu trouxe esse amarelo muito bonito. Esse amarelo aqui em particular vai aparecer muito na primavera, verão. Mas esse tom particularmente vai começar a aparecer inclusive no outono-inverno 2024. Que já começa ali em março. Então é uma cor que vale a pena você investir. Aqui nós temos uma chemise. Nada mais elegante, tradicional e atemporal do que uma chemise. Só que dessa vez em um linho colorido de amarelo pra valorizar a beleza da modelo. Poderia ser de outra cor. É como eu disse pra vocês. Adapte ao seu armário. Se você tem peças que você prefere que sejam vermelhas, opte por um linho vermelho. Se você tem peças que você prefere que sejam pretas, opte por um linho preto. Ou marrom, ou azul, ou verde. Modifique de acordo aí com o seu armário. Mas super vale a pena ter peças de linho e algodão nele. As listras foram um grande destaque no desfile da Celine. E podem ser aproveitadas de diversas formas no dia a dia. Vamos começar com esse lookzinho bem bonequinha. Achei muito fofa. Carinha assim de bonequinha de luxo. Onde nós temos listras verticais. Bem tradicionais. Preto e branco. Numa combinação com o jeans preto. Que já apareceu no top de hoje. Um sapatinho bem tranquilo. Eu trocaria por um slingback. Mas é porque eu sou muito fã mesmo do escarpão slingback. E é claro que ela colocou ali uma bolsinha de palha. Afinal de contas não dá pra fugir dessa tendência. E uma jaquetinha jeans. Que também é tendência. Já vem do outono e inverno. E dá pra usar com tranquilidade. Esse tipo de camisa pessoal. Com listras verticais. Nunca sai de moda. É claro que nós temos ali. Entra um pouco mais na moda. Branco e azul. Aí depois preto e branco. Mas em geral. Se você ficar em branco e azul. Preto e branco. Nunca vai ter erro. Nesse próximo caso. Por exemplo. Nós temos. Branco e azul. Combinado com jeans azul. Super tradicional. Uma bolsa de couro marrom. Também. Super tradicional. Aquele escarpão preto. Que toda mulher deveria ter. E o truquezinho ali do óculos. Pra dar o charme a mais. Esse aqui é um look maravilhoso. Pra você ir trabalhar. Por exemplo. Super elegante. Fina. E ainda. Se aproveitando. Dessa tendência. Da listra. E as listras. Também podem ser horizontais. Tá pessoal. Não precisa ficar só nessa listrinha. Em pé não. É o caso. Desse look. Que eu trouxe pra vocês. Um look um pouco mais despojado. Mais cara de verão mesmo. Onde a gente tem. Essa blusa. Maravilhosa. Preta e branca. De listrinhas. Super simples. Já vi várias. Assim. Na Renner. Na C&A. Na Lider. Na Shein. Pode procurar. Que você vai encontrar. Tá. E o que nós temos ali. Uma calça super tradicional. Alpaiataria. Uma rasteirinha. E aquela bolsa de crochê. Que também vai estar super em alta. Essas bolsas de crochê. Bolsas que até lembram uma rede. Isso mesmo. Esse é mais um item. Que também vai estar super em alta. Pra arrematar o óculos de sol. Que não pode faltar. Adorei esse look. Achei que ele tem aquela cara de francesinha no verão. E você também pode combinar listras horizontais e verticais dentro do mesmo look. E justamente por isso que eu trouxe essa camisa que é um pouco mais criativa. Parecida com a outra que a gente já mostrou aqui. Mas um pouquinho mais criativa. Um pouco mais diferente. Pra trazer um elemento a mais de moda. Mas um look perfeito pra você usar no ambiente de trabalho. Pra sair no dia a dia. Super prático pessoal. Não dá pra dizer que esse look aqui é difícil de montar. E antes de ir pro próximo look. Olha a versatilidade aí. Da camisa branca e azul com listras verticais. Muito maravilhosa né. Muito atemporal. Eu diria que é uma daquelas peças que vale muito a pena ficar de olho. Vale muito a pena você comprar. E colocar aí no seu armário. E as regatas também apareceram em vários e vários desfiles. E no dia a dia a gente pode investir sem medo em regatas. Vamos começar com esse look onde nós temos itens de algodão e linho. Que eu já comentei com vocês. Combinados com uma regata preta e uma bolsinha baguete. Gente, esse é aquele look que combina várias tendências. É aquele look perfeito para a mulher que gosta de moda. A mulher fashionista. E ao mesmo tempo é um look super casual. Super tranquilo. Não é aquele look aparecido sabe. Com vontade de aparecer. Não. É um look fresco. Tradicional. Tem a sua elegância. Mas puxa também para o casual. Achei maravilhosa. E olha como a gente tem ali uma regatinha preta. Com um corte um pouco mais quadrado. Não chega a ser quadrado, tá? O decote levemente mais aquadradado. Que deixa essa blusa um pouco mais clássica. Então traz aquele toquezinho de elegância que a gente gosta. Adorei esse look. Super recomendo. Temos também uma regata mais chique. Uma regata mais elegante. E para isso a gente vem com ela bem fechada no pescoço. Fechada ali no ombrinho. Mas soltinha na parte de baixo. Feita com um design mesmo. Que passa um pouco mais de elegância. Principalmente quando a gente compõe ela com essa belíssima pantalona branca. Achei maravilhoso. É o tipo de look que você pode ter sem medo. Qualquer mulher pode usar esse look aqui sem medo, tá pessoal? Não importa a sua idade, seu peso, sua altura. É claro que você vai fazer pequenas adaptações. Vai fazer uma bainha aqui, uma bainha ali. Mas no geral é um look que favorece todas as mulheres. Adorei. Super recomendo você se inspirar nesse look aqui. Principalmente você que tem um estilo elegante. Regata também é uma ótima pedida para quem busca um look que misture o casual com o tradicional. De uma forma fresca, despojada. É o caso desse look aqui. Um chinelão bem confortável. Maravilhoso para o verão. Combinando com uma bolsa mais orgânica. Uma bolsa que tem ali um peso mesmo. E é claro, aquela calça de alfaiataria que a gente adora. Um cintinho fino. E é claro que a gente tem ali a regatinha branca. Tradicional. Que eu recomendo que toda mulher tenha no armário. Você não precisa usar ela assim. Poderia usar ela com uma camisa branca aberta por cima. Ou então com uma camisa fechada. Uma blusa com transparência. Esse tipo de regata vai trazer mais versatilidade e facilidade para os seus looks no seu dia a dia. É claro que ela colocou aquele óculos de sol. Mas não estamos falando aqui de qualquer óculos de sol. Ela optou por um modelo puxando para o gatinho. E que para em cima da bochecha. Um modelo que harmoniza o rosto de mulheres. Que tem o rosto mais comprido. Você já sabia disso? Se você não sabe, você precisa conferir o último vídeo que eu postei aqui no canal. Nesse vídeo eu ensinei tudo o que você precisa saber na hora de escolher o óculos ideal para você. Seja de sol, seja de grau. E é claro, trazendo as principais tendências em óculos para 2024. Então não perde tempo e clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá.